Olá, eu sou o David Moraes, faço parte do projeto Orquestrando Sonho nas Escolas e hoje, através desse vídeo, eu quero mostrar um pouco do meu trabalho na escola Oscar Ferreira de Godói como professor de musicalização. Que através desse vídeo vocês possam conhecer o que é o projeto Orquestrando Sonho nas Escolas e também quero deixar aqui os meus parabéns à Cidade Santa Isabel pelos seus 188 anos. Espero que gostem do vídeo. Quem conhece a gaita já sabe quem tá chegando Quem conhece a gaita já sabe quem tá tocando Quem conhece a gaita já sabe quem tá chegando é o David Moraes Hoje é a noite naquela vila Quem dorme é o Leão Hoje é a noite naquela vila Quem dorme é o Leão Hoje é a noite naquela vila Quem dorme é o Leão Hoje é a noite naquela vila Quem dorme é o herói 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 E eu acho que não tem